Hoje que um dia eu ofendi Sinceras desculpas pelas vezes que eu não assumi A minha culpa pelos zeros que eu já cometi Saibam que nunca foi A minha intenção do coração Eu só peço perdão O futuro é incerto Presenta a melhor lição Da redenção mas perdo então A cada verso expresso é de gratidão A cada oração é para melhor versão Do que eu vejo no espelho no meu reflexo Um exemplo nada além do que o medo Feeling de vencer os meus medos De levantar quando tropeço atrás Do que me traz a paz Disto eu quero mais rapaz Se necessário contra marrei ou remo Baixo o ego não tem preço Quando o amor for verdadeiro Eles espondulam o teu ego mas não colocam-te como exemplo Se queres apontar o teu dedo man Tens aí o teu espelho man Tens aí o teu espelho Deus sabe de onde eu venho e lá não há lugar prometo Eros tenho praticado E eu reconheço quase morri Com as ruas com as ruas com as ruas Com as ruas fui cuidado Procurado e encontrado A работe altar usados já excatou em mim Com as ruas 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 com as ruas? A noite do meu carro é com as ruas com as ruas com as ruas com as ruas Com a ruas com as ruas com as ruas com a ruas Ali explodula o teu ego, mas não colocam-te como exemplo Se queres apontar o teu dedo, mano, tens aí o teu espelho Ali explodula o teu ego, mas não colocam-te como exemplo Se queres apontar o teu dedo, mano, tens aí o teu espelho Ali explodula o teu ego, mas não colocam-te como exemplo Se queres apontar o teu dedo, mano, tens aí o teu espelho Eles soadulam o teu ego, mas não colocam como exemplo Se queres apontar o teu dedo, mano, tens aí o teu espelho Se queres apontar o teu dedo, mano, tens aí o teu dedo